Olá pessoal! Nossa, outubro, né? Finalzinho do ano chegando. E outubro também é um mês que tem umas datas bem importantes pra gente. Tem duas assim que eu amo de paixão e que a gente deve abordar muito. Uma delas é o dia da criança, né? A gente teve aí o dia do idoso, falamos no programa passado e agora a gente vem o dia da criança, porque ser criança é a coisa mais linda do mundo e mais pura. Mas junto com a criança vem o professor, que no dia a dia nos ajuda aí, quem é papai, mamãe, a educar, a formar seres humanos. Então o programa dessa semana vai ser em homenagem a esse pessoalzinho aí, tanto os pequenininhos como os nossos mestres. Não esquecendo que esse mês também a gente tem aí, né, o outubro rosa pra conscientizar vocês. Mas isso vai ficar pro próximo. Como eu falei, o programa é dedicado aos nossos pequeninos e aos nossos mestres. Então pra vocês uma mensagem bem bacana. Ser criança é achar que o mundo é feito de fantasias. Ser criança é comer algodão doce e se lambuzar. Ser criança é acreditar no mundo cor de rosa, cheio de pipocas. Ser criança é olhar e não ver o perigo. Ser criança é sorrir e fazer sorrir. Ser criança é chorar sem saber porquê. Ser criança é se esconder para nos preocupar. Ser criança é pedir com os olhos cheio de lágrimas para nos sensibilizar. Ser criança é isso e muito mais. É nos ensinar que a vida, apesar de difícil, pode tornar-se fácil. Com um simples sorriso. É nos ensinar que criança só quer carinho e afeto. É nos ensinar que para sermos felizes basta apenas olhar para uma criança. Ser criança, gente, é brincar. É sonhar, né? Então sonhando junto com vocês, né, a gente tá aí sempre trazendo uma novidade, uma informação. Então... Então...